E aí, Vetos, beleza? Como faz para deixar a interface antiga, mas o combate... Beleza, já meti um membro aqui, né? Porque jogar rune sem membro não dá, véi. Então, vamos lá. Cara, eu sugiro você não voltar para a interface antiga. Eu acho que a interface antiga perde muitas paradas úteis como a interface nova. Por exemplo, deixar os players, a amostra, as habilidades, familiar, sabe? Tem como você colocar mais barras de habilidades. E eu não sugiro você voltar a usar a interface antiga, porque você vai perder um monte de regalia. Mas se você quer mesmo, né? Quer pra caralho, então vamos lá. Vem aqui em jogabilidade, procurações de jogabilidade. E aqui vai ter modo de interface legado. E pronto. Beleza, voltamos àquela interface antiga, né? Na época do old school. Agora, se você quer usar... Tem um porém. Se você usa aqui o teu chat, por exemplo, ele é automático. Aquele chat que você escreve e já aparece o que você escreveu. Então, tem como você mudar isso e usar uma interface antiga usando as teclas para lutar. Como se fosse uma interface nova. Aqui no bate-papo, se você clicar com o botão direito aqui em todos. Tem como você ativar ou desativar o bate-papo sempre ligado. Nesse caso, como aqui está sempre ativado, antes de você mexer aí, não teria como usar o interface antigo e usar as habilidades com as teclas bindadas. Pode perceber que elas estão escuras, porque não tem mais utilidade. O chat está sempre ligado. Então, você vem aqui e desativa o chat sempre ligado. Aí, ó, as habilidades vão aparecer. Tem como você jogar e pá, com a interface antiga aqui. E eu não consigo mais. Eu me adaptei à interface nova. E sugiro todo mundo usar a interface nova. Aí vai de vocês, né, personalizar as teclas. Da maneira que vocês acharem melhor. Mas a interface antiga não tem como você colocar uma barra nova, cara. E isso é um ponto negativo, né. Não vai ter como você colocar players bindados e tal. Então, eu sempre uso essa interface aqui. E pra mim é melhor que tem. Você adapte ela no seu monitor. E fica belezinha. Então, espero que tenha ajudado. E se gostou do vídeo, se serviu pra alguma coisa, deixa o like, se inscreve. E quem sabe eu volte a fazer mais vídeos do Runescape. Tchau.